Graças e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim Estamos começando mais uma live, mais um culto ao nosso Deus Espero que hoje seja uma noite especial Não só para mim, mas para você Que a palavra do Senhor venha entrar no nosso coração Germinar e gerar muitos frutos em nossas vidas, amém? Vamos celebrar o nome de Deus, vamos adorar o nome do Senhor? Oh, 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 oh Oh, desde aqui em que eu estou Oh, eu sou teu e tu és teu 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 Minha vida dou a ti, Senhor De dia a ti estou E na sempre cantarei Faz em mim o teu querer O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez aqui Faz de novo Faz de novo O que eu vou Amar-te mais uma vez De novo O meu povo Amar-te mais uma vez De novo Faz de novo O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Amar-te mais uma vez Amar-te mais uma vez Amar-te mais uma vez Oh, eu vou Amar-te mais uma vez Amar-te mais uma vez De milhares O meu amado É o mais belo Em que Imi Em milhares, em milhares de chuva Aplaudam ao Senhor, aleluia, glória a Deus, como é bom estar na presença do Senhor Graça e paz, igreja do avivamento, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje recebi a missão de estar trazendo uma palavra de paz para você Uma palavra que vem do trono de Deus, uma palavra de sabedoria E que o Espírito Santo de Deus invada agora a sua casa Que Ele possa entrar na sua família e onde você estiver assistindo essa ministração Que Ele possa te dar paz, sabedoria Porque eu acredito que sempre, sempre depois da tempestade O sol volta a brilhar, uma chuva, uma tempestade nunca é para sempre, querido Essa fase que a gente está vivendo não é para sempre O Senhor Deus é um Deus de esperança Por isso que Ele escolheu a minha e a você Para levar esperança ao mundo As pessoas precisam disso Amém? Queridos, existem situações na nossa vida Que Deus irá nos colocar em alguns lugares Para Ele saber o que a gente vai fazer Então, existem situações que o Senhor Deus vai permitir Que você entre numa copa junto dos leões Existem situações que Ele vai te colocar De frente ao mar Com guerreiros atrás de você Para querer te matar O Senhor Jesus Cristo, Ele irá nos colocar em algumas situações Porque nos momentos difíceis Ele vai querer saber Se o filho dEle Vai recorrer a Ele Queridos Quando Moisés estava ali no Mar Vermelho Com aqueles guerreiros atrás do povo de Deus E as pessoas o criticando Ele... Eu imagino que ele parou e pensou assim Cara, o que eu vou fazer na minha vida? Tirei esse povo ali do Egito Para vir morrer bem aqui? Só que o Senhor Jesus Cristo Ele já tem tudo preparado O Senhor Jesus Cristo, Ele não... Ele não fala qual é o caminho Que você vai... Se vai ser um caminho tranquilo Se você vai ter dificuldades Não Ele te dá ordem Continue Avance Porque Ele sabe O poder que está sobre a sua vida Porque a palavra de Deus diz Que o maior é aquilo que está em nós Do que o que está no mundo Querido, então não tema Não tenha medo de avançar Não tenha medo de onde você está Não tenha medo de se Deus te colocou no lugar Para você estar... Se você é uma linha de frente nesse momento Não tenha medo O Senhor Jesus Cristo, Ele te capacitou Então, queridos Muitas vezes Deus fica em silêncio Deus, Ele fica em silêncio Para saber aonde que vamos nos refugiar Queridos, porque Às vezes Quando estamos em situação de risco A gente esquece da nossa identidade Acredito que Muitas pessoas Passam por momentos Nas suas vidas Que elas param E pensam Meu Deus do céu O que está acontecendo? Eu sou uma pessoa fiel Eu sou uma pessoa Que tem te buscado, Senhor E as coisas não estão acontecendo Do jeito que eu quero Querido, não é do jeito que a gente quer Nem do jeito que a gente espera E sim do jeito que o nosso Pai Celestial quer Então, existem caminhos na nossa vida Que a gente acha que vai ser o mar de rosa Mas não é O cristianismo não é essa religião Que vai te trazer conforto, não Muito pelo contrário A nossa religião Deus que nós servimos Ele quer que nós saímos da nossa zona de conforto E quando nós saímos da nossa zona de conforto Muitas vezes Ele fica em silêncio Ele ficou em silêncio com o Seu Filho Quando Jesus Cristo estava ali No Gé de Sêmar Chegando no suar Sangue Pelo nível de estresse E Ele falava Para Deus Senhor, se for possível Afasta de mim esse cálice E o Senhor Jesus E o Senhor nosso Deus Ficou calado Sabe por quê? Porque Ele já tinha Jesus Cristo já estava ali Trilhando o Seu caminho Então Jesus Cristo Ele estava ali Pedindo socorro de Deus Mas sabendo que Mesmo não sendo a vontade dele Sendo a vontade de Deus O melhor de Deus estava por vir Querido, não é porque uma situação Vai te deixar triste e avalado Que não é o melhor de Deus Muito pelo contrário Cada situação de nossas vidas Que é proveniente da Palavra de Deus Proveniente do Senhor Jesus Cristo É para te fazer mais forte Deus não te coloca na batalha, querido Para te ver derrotado Ele te coloca na batalha Para te ver mais forte Para você, na próxima batalha Você ajude outras pessoas A ganhar também Então creia nisso E nesses momentos de dificuldade Satanás Ele quer roubar o seu propósito Ele quer roubar os seus pais A Palavra de Deus diz em João 10, 10 Que o ladrão Se não para Apenas furtar Matar E destruir Ele quer destruir a sua identidade Ele quer matar os seus sonhos Mas a Palavra de Deus também diz Que o Senhor Jesus Cristo Veio para nos dar vida Vida em abundância Queridos Creia Que o Senhor Deus tem o melhor para a sua vida Deus tem uma visão Eu costumo falar isso Que Deus tem uma visão muito ampla Do nosso caminhado Às vezes a gente está aqui Nessa caminhada Eu pego por exemplo Numa estrada, sabe Quando você está viajando de cara E começa a chover muito Muito, muito, muito Você olha para um lado O céu fechado Você olha para o outro lado Nuvens carregadas Chovendo, relampiando Queridos A gente acha que a vida ali não vai ter fim Porque você não vê o sol Mas com certeza você tem Aquela chuva não vai ser para sempre Não vai ser para sempre Só que se você parar Queridos É perigoso Há um tempo desse atrás Eu estava viajando Eu estava Fui aqui Em Alençane E durante A nossa ida Estava chovendo bastante Muita chuva Muita chuva E muita carreta na pista Muita carreta na estrada Eu me lembro Que dentro do carro Alguém falou assim João, é melhor parar É melhor ficar parado Rir para a gente esperar A chuva ou parar um pouco Eu falei assim O risco de parar É pior Porque Às vezes Uma carreta vem sem freio Na pista molhada Pode colidir com o nosso carro Entendeu? Então eu peguei E falei assim Vamos continuar Vamos em cautela Porque está chovendo muito Mas vamos continuar Porque a gente tem que sair Dessa tempestade Queridos E a gente Saiu ali E continuou Com o passar do tempo Tudo acalmou A chuva passou O céu se abriu Por quê? Porque nós decidimos Não ficar parado Eu quero te falar Queridos Não fique parado Não fique parado No seu ministério No seu propósito Não deixe Satanás te enganar Amém? E Deus Quando Deus Nos chama Para continuar Essa caminhada Ele mostra Que nós temos Um propósito E quando nós Temos um propósito Nós aumentamos A nossa renúncia Existe uma frase Que eu acho Muito Muito linda Que se diz assim Estabeleça a intimidade Entenda o seu propósito E aumente a renúncia Eu acho Essa frase Um espetáculo Porque É No seu momento De intimidade Você Você Descobre Quem você Realmente é Em Deus E quando você Descobre isso Você quer viver Para aquilo Você quer viver O seu propósito E viver Propósito Significa Renunciar Então queridos Quando a gente Decide não parar Nós decidimos Também Renunciar O velho homem Renunciar Aquelas coisas Que a gente fazia Que hoje Não convém mais Então queridos Não desista Do seu propósito Você não pode Simplesmente Continuar Aí você também Deve renunciar Porque aí sim Você vai conhecer O melhor de Deus Na sua vida Deus Ele tem um propósito Gigante na sua vida Na vida da sua família Porque existe Certas Existem pessoas Que vão ouvir A palavra Através de você Existem pessoas Que precisam Que precisa Que você tenha Uma palavra De sabedoria Que sai da sua boca Para ser tocada Amém queridos Então que essa palavra Vem falar no seu coração No coração da sua família Que você possa Conseguir Entender Qual o propósito De Deus Na sua vida Queridos E quando nós Quando nós Entendemos O nosso propósito Nós começamos A viver Uma nova era Nós começamos A viver Uma nova forma Existem Muitas pessoas Que se lamentam Acontece alguma coisa Poxa Deus não me ama Deus não me quer O amor de Deus Por você É incondicional A palavra de Deus Nos diz Em Romanos 8 28 Que tudo coopera Para o bem Daqueles que amam A Deus E ainda na parte B Diz assim Que são chamados Segundo o seu propósito As vezes Na minha vida Acontecem Certas situações Que eu falo Deus Me ensina a entender Como que isso Vai me beneficiar Em relação Ao meu propósito Porque a sua palavra Não mente Querida A palavra de Deus Não mente Se você está passando Por uma dificuldade Se você foi mandado Embora do seu serviço Se está acontecendo Alguma coisa Na sua casa Tudo coopera Para o seu bem Por mais Por mais que não seja Sua vontade Talvez Seja acontecendo isso Porque O seu propósito Precisa disso Para acontecer Jesus Cristo Para o propósito Ele acontecer Ele precisava De um Judas E Jesus Cristo Não odiou Judas Porque Judas Ajudou Com que o propósito Se cumprisse Será que você está Me entendendo? Então Tipo assim Não reclame Dos Judas Que vier na sua vida Não reclame Das coisas ruins Que vier na sua vida Peça para Deus Senhor Me ensina Qual que é o propósito Me ensina O motivo De eu estar nessa fase Querido O Senhor Deus Ele nos dá sabedoria A palavra de Deus Nos diz Se você está Precisando de sabedoria Peça que Ele vai te dar Sem cessar Sem limites Peça querido Se você está Vendo um momento difícil Entenda Tudo coopera Para o seu bem Mas aquilo Dali tem que estar Relacionado ao seu propósito Tem gente que pega Só essa primeira frase E diz assim Ah Não está acontecendo A palavra de Deus Está mentindo Não querido A palavra de Deus Não mente Não mente Eu que pergunto Para você Será que você está Tendo realmente Uma visão De sabedoria Da palavra de Deus E A palavra de Deus Nos diz Querido Que o Senhor Jesus Cristo Ele sabe O caminho Que é bom Para nós Em 2 Coríntios 4 13 Diz assim Cri Por isso falei Com esse mesmo Espírito de fé Nós também Cremos E por isso Falamos Querido Tenha uma visão Peça A sabedoria De Deus Para você Ter uma visão Do seu caminhar Existe outra frase Que eu acho Muito interessante Ela também Do J.B. Carvalho Que ele fala assim Que Você não vê as coisas Como elas são E sim Como você É Querido Davi E Golias Golias Via Davi Como um menino Como Uma Uma brincadeira Mas Davi Via Golias Como um circunciso Com uma pessoa Que não tinha compromisso Com Deus Com uma pessoa Que estava afrontando O exército de Deus E essa diferença De perspectiva Fez com que Ali começasse A caminhada De Davi Já pensou Tudo aquilo Querido Que é gigante Na sua vida Faz É para te promover Tenha essa visão Querido Tenha essa visão Às vezes Você está passando Com dificuldade Mas pense Isso pode me promover E O Senhor Deus Ele Nos ensina A descansar Nilo O Senhor Jesus Cristo Ele nos ensina A descansar No seu amor A descansar No seu poder Amém Descansar em Deus É a melhor forma De vivenciarmos Uma vida profética Às vezes Você está aí Na sua casa Com medo Dessa situação Que a gente está vivendo De vírus Com medo Da sua família Querido Deixa eu te falar Uma coisa É Temos que aprender A descansar Em Deus Quando Deus Fez a terra Fez o universo Ali em sete dias E no último dia Ele descansou Ele queria ensinar Para mim Para você Descansar Nele Descansar Nele Ele não precisa De descanso Deus de Israel Nunca dorme Quando Deus Ele está ensinando Que eu e você Descanse nele Amém Queridos Então Nós precisamos Descansar no Senhor O Salmo 37 Diz Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele O mais ele fará Querido Entrega o caminho Da sua família Entrega o caminho Da sua geração Quantas vezes Você já orou Pela sua geração Entrega o caminho Dele Para o Senhor Jesus Cristo Porque A palavra de Deus Nos diz em Jeremias 29 11 Assim Porque eu Conheço os planos Que tenho para você Diz o Senhor Planos de fazer Prosperar E não de acusar De não causar danos Planos de dar A vocês Esperança E um futuro Querido O Senhor Jesus Cristo Ele tem Um plano de futuro Para você Uma coisa que eu gosto De fazer uma análise É Com Em relação a um voo Vamos supor Um voo de Brasília Para São Paulo Aquele voo Tem um plano de voo Aquele voo Ele só pode sair Do aeroporto de Brasília Se ele apresentar Um plano de voo Na qual Ele tem Autonomia De ir Para São Paulo Autonomia De ir para Aeroportos próximos E autonomia De ainda ficar 30 minutos Com combustível Até esperar Uma autorização Para pousar O que quer dizer isso Querido O que tem a ver Isso com a palavra De Deus Querido A palavra de Deus É um plano de voo Para a sua vida Se você Não seguir O plano de voo Infelizmente Pode acontecer Uma tragédia Então querido Eu aconselho a você Busque a palavra De Deus E diga Pai O Senhor Me criou Para voar Em lugares altos E eu tenho certeza Que o Senhor Jesus Cristo Irá te mostrar O plano de futuro Que Ele tem Para você Não é simplesmente Você sentar Você sentar Na porta Na Na Voltrona da igreja Na cadeira da igreja E falar assim Deus tem um plano Deus tem um futuro Para mim Querido É um plano de voo Você tem que se colocar Em prontidão Ao Senhor Amém E A palavra de Deus Também queridos É Ela Produz frutos E a partir do momento Que você descansa No Senhor Que você vive O seu propósito E a palavra de Deus Nos diz Em Jeremias 29 11 Assim Porque Sou eu Quem conhece Os planos Que tenho para você Diz o Senhor Plano de fazer Nos prosperar E não de causar Danos Plano de dar A vocês Esperança E um futuro Queridos O Senhor Jesus Cristo Ele quer entregar O futuro Em suas mãos Mas não é simplesmente Você chegar aqui Na igreja Sentar em uma Cadeira E Ah O meu futuro Está garantido Não queridos É como um avião Que tem um plano de voo O Senhor Jesus Cristo Ele apresenta Um plano de voo A mim E a você Cabe a nós Decidir se iremos Ou não Seguir esse plano de voo Eu acredito que Após essa tempestade Que estamos vivendo O Senhor Jesus Cristo Irá fazer Grandes coisas Na minha vida Na sua vida Na vida da sua família Acredito que O Senhor Jesus Ele tem É Separado esse momento Para ver Para ver as pessoas Mais próximas Dele Acredito que você Na sua casa Você Possa estar buscando Ao Senhor Estando mais próximo Dele Jejuando Gastando seu tempo Seu devocional Com o Senhor Jesus E eu quero Que eu posso entrar Guarda Nós cremos nisso Senhor guarde a tua igreja Nos faça ser forte Porque no momento de crise Nós precisamos De uma igreja forte Deus Muito obrigado Por tudo que o Senhor Tem feito no nosso meio E o que o Senhor irá fazer Eu abençoo a sua vida Agora em nome de Jesus Cristo Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo A consolação Do Espírito Santo de Deus Invada a sua casa O seu ser A sua vida A sua família Em nome de Jesus Amém E amém Deus abençoe queridos Fiquem em paz